Nós estamos ao lado do pastor José de Almeida da Igreja Junção em Vida, mas o objetivo aqui é um convite para a marcha para Jesus. Ele faz parte da diretoria da Ordem dos Pastores em Maringá, convida para mais esta edição que aguarda aí a participação do povo de Maringá, né pastor? Correto querido, o nosso objetivo nessa marcha é alcançar esta cidade e declarar que Maringá é do Senhor Jesus. Então gostaria de convidar todos os nossos queridos irmãos, você que é cristão, você que pensa que Maringá ainda há um remédio, então gostaria que você participasse conosco. Esteja conosco, nós vamos sair às 9 horas, ali em frente à Pernambucana, na Praça Napoleão, e nós vamos fazer um trajeto no centro, e a gente gostaria de contar com a sua presença. Querido pastor, convida a sua igreja, traga a sua igreja e faça parte conosco nesta caminhada. Nós estamos declarando que Maringá é do nosso Senhor Jesus Cristo. O término é no Calçadão, em frente à Prefeitura, e ali vai ter um evento e apresentações do encerramento da marcha para Jesus. Positivo, o encerramento vai ser em frente à Prefeitura, e nós temos alguns homens, algumas pessoas em Lúcia, que estarão ministrando a palavra, mas será bem objetivo essa marcha para Jesus.